Não ir embora, batando na mistreira Estou indo embora agora, por favor não ir embora É certo que o vandoleiro vai chorar Deixa de ser coro, mano Ô garoto, vai Eita, trem Alô, Giovanni, chega aí 1, 2, 3, 4 Brisa, trem Brisa, trem Brisa, trem Brisa, trem Tá no fim de rambu, Fé cozada, ele vai ficar tímido. Será que eu sei como me dá, Me desistiu, tá no final, Me dá pra lá, 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 De paixão eu tô doente, Será que eu sei como me dá, Os sozinhos tão reclamando do borolo do meu som, Mas enquanto ela não voltar, Eu vou continuar, Me dá pra lá, Eu vou continuar, Eu vou continuar, Eu sou o cado, Eu vou continuar, Manta, puta, que eu vou pagar, Mas enquanto ela não voltar, Sentimento é salvo, Coração em pedaço, Oh, minha irmã, por favor O meu amor me deixa Oh, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Sei por isso, é que eu sou barulho, eu sei te mexer De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Vocês já estão recorrendo do dolor e do meu som Mas enquanto ela não tocar Eu vou continuar Já tô com o meu carro Eu sou do carro no meu carro Manda a multa que eu vou pra cá Mas enquanto ela não voltar Sofrer mesmo o amado Coração em pedaço Não precisa, por favor O meu amor me deixa E aí